Cortou, então vamos conferir o que chegou na atualização de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NerdSank, que é o Waking, dia e de madrugar, e conferir aqui pra vocês o que que tá passando de atualização, eventos e não deixar escapar nada aí pra vocês. Então tivemos aí o banner que eu acabei de passar aí na tela, né, da Marechal, disponível a partir das 10 da manhã, lembrando que ela não entrará na pool de invocações, tá certo? É um personagem ok, né, pouco utilizado hoje no meta por causa do... seus status, por causa do seu templo bônus bem flop, mas se você pegou aí o Oneiros e não tem ela, é uma boa aí pra você pegar ela, pelo menos pra deixar 6 estrelas, tá certo? Temos revelação do visual, chegou finalmente a skin do Orfeu, né, quando eu vi assim Benção Azul ontem, eu não lembrava de ninguém com esse nome. Aí chegou aí o Orfeu, então temos finalmente, depois de muito tempo, né, agora que o Orfeu tá saindo do meta, ele aparece aí com a sua skin. Continuando, temos o Despertar da Armadura de Ofilco, na verdade, nós temos aqui, é... o novo evento do Lune, dando aí as festas do Oxeus, muito bom. Cumpra do grupo privilegiado, né, se você quer mais evento P2W, temos a invasão de dimensão, também é um evento bem fácil de fazer, vou mostrar pra vocês as dicas, pra vocês não perderem nada dele. o baú do céu, né, que temos aí, já tem duas semanas, que eu não estou fazendo, esquecendo, mas é isso, sorte disponível sábado e domingo. Temos o Despertar da Armadura do Lune, que não vingou lá no chinês, né, pelo menos a galera não ficou desesperada pra fazer o Lune, ou quem fez, não fez tantas gameplays pra eu, tentando fazer alguma gameplay pra vocês, mas eu vou tentar pegar aí alguns vídeos do lendário, mais pro final da semana, e ver se eu encontro. Se eu encontrar, a gente faz um vídeo comentando aqui com vocês, eu passando aí o que eu achei, vocês passando feedback aí do que vocês viram também. Máquina Gatia, muito bom, de flores, registro do santuário, também, esses aí foram os eventos. Então chegando aqui em mercado, no mercado temos itens interessantes aqui, né, destaque para as pedras do Lune, que tem várias pedras do Lune aqui, né, pedra do Lune Ciente, caso você queira pegar, tem de preços diferentes aqui, ó, esse aqui 120, esse aqui 240, o 120 é melhor, né, óbvio, né, porque quem se importa com a amizagem nesse jogo, e seria isso. E também temos o Lune, né, lançou a armadura dele. Então pra quem, de repente, vai completar o evento, né, do Lune de aberturas de baús pra restituição, tem esse daqui, destaque para esse que tem a pedra selecionável e o preço astronômico também, né. Mas aqui, ó, desenho da armadura, é uma pedra selecionável, que, pô, o Lune é o quê? O Lune é o diabrete, velho, porque, né, tá, nossa, o maior estiloso essa armadura dele, cara. Tirando isso, não tem nada de diferente aqui nos pacotes que eu posso passar pra vocês que eu dei uma rápida olhada, tá certo? Lembrando também que tem a loja VIP da GT, link na descrição, onde é uma outra loja no site da GT com pacotes diferentes, caso vocês interessem algum lá, não esqueçam de dar aquela moral escolhendo um criador de conteúdo, nem play, que a GT dá uma comissão pra gente também, tá certo? Hoje, a partir de meio-dia, também teremos a nova rotação da loja estrela, então poderemos pegar aí, cópia do farol, do caçador de dragões do canon, né, de dragão marinho, pela milionésima vez, e teremos aí mais 20 fragmentos de livro azul, tá certo? Outro detalhe aqui também, que foi lançado a Euryxia, isso mesmo, novo personagem, top das galáxias, já pode aqui, ver aí a Euryxia, sua incrível habilidade, de uma habilidade, então, eu vou mostrar pra vocês como faço pra pegar ela, que é bem simples, também. Referente à atualização, não vai dar pra saber, porque, ai, tem que, deve ser 200 de diamante também, tá certo? É referente ao registro do santuário, então, logo aqui todos os dias, 13 missões liberadas, todos os dias, até domingo, totalizando 15 missões, cada missão, você vai ganhar uma estrelinha, pra completar todo esse evento aqui, e pra você pegar um livro azul, é peitinho, você tem que comprar 3 pacotes peitinho aqui, que tem um custo-benefício interessante, então, aqui, é a oportunidade, pra quem é peitinho, comprar um livro azul, mais barato, mensalmente. Amanhã, vai ter a missão aqui, Invocação do Zodíaco, que é você utilizar a Invocação fora do Banner, né, que aqui vai ter Invocação Marechal, e você vai usar essa Gema Tosca aqui, que não dá fragmento, e não pega Banner, beleza? É, pega sua food, e personagem da pool, então, vamos conferir aqui os eventos. Então, aqui, a bênção azul, né, do Orfeu, é, pela milionésima vez, vamos ver se eu pego a skin, pela milionésima vez, não veio, né, óbvio, provação de caçada, permanecer com suas missões, despertando armadura de Ofilco, né, cara, então, aqui, o Baco, né, que é seto, na verdade, dele, é o mais caro, eu já tenho, então, vou pegar alguma outra peça, eu não sei se eu vou pegar a outra peça dele, porque que acontece, eu já tenho poeira divina o suficiente, para fechar, né, vamos ver se ele vai aparecer aqui, agora, é saber quando que ele vai aparecer aqui, eu acho que eu vou deixar, a, as minhas, como é que se diz, poeira divina, para eventos de skin, né, então, deixa eu abrir aqui três vezes, tem a missão diária agora, abrir três vezes aqui, eu já abri, eu vou deixar aqui quietinho, o Nune, porque, aqui é muito bom, principalmente, para quem não tem muitos CRs, né, na minha conta secundária, eu devo, abrir, porque vem peça, para gerar poeira, se comprar outras peças e tal, mas, eu já tenho cortes completo, né, então, deixa eu ver aqui, até vou só minhas duas grax, né, galera, tem as duas grax, então, as duas grax, a gente vai rodar aqui em vídeo, eu foliei uma, asinha, foliei duas, não foi dessa vez, né, então, enfim, é, continuando, então, a, invasão da dimensão, que, tá acumulado itens do evento anterior, esse evento não é mensal, né, ele demora para caramba vir, então, vamos explicar aqui, galera, você primeiro vai em pacote, tá, em pacote, você vai diariamente aqui no grátis, e vai resgatar, beleza, você vai aqui, dá para você comprar aqui também, via troca de gemas, tá certo, seis gemas, você consegue pegar aqui, ó, um pouquinho, esse dois gemas, você só consegue pegar algumas vezes, deixa eu ver, desculpe, o que, que está escrito aqui, ah, deu erro, o inventário bugou, e tem um peito ruim aqui também, né, esse peito ruim de compôs, e o peito ruim de money, ok, todo dia você vai vir aqui pegar pelo menos o grátis, tá certo, e aí você vai em barreira, e dá aqui o seu meteoro, vezes 10, já peguei aqui esses 30 itens aqui, e esses itens são para a gente pegar aqui o evento, né, então o que que eu consegui aqui, peguei esse daqui, peguei esse daqui, esse aqui é para o servidor, e desafio pessoal, tá, então o do servidor, você pode vir aqui todos os dias, para ver se a galera do seu servidor, né, que vai somar todos os jogadores do seu servidor, vai completar esse aqui, você vai ganhar tais recompensas, aqui é o desafio pessoal, pegar alguns itens, destaque para esse item aqui, para você criar os seus cosmos mito, né, que até hoje eu nem sequer criei os meus cosmos, vou ganhar umas pontuações aqui com esse cristal vazio, esse cristal vazio você vai trocar aqui, porém, aqui antes vinha um golem de rocha, né, tá dando aqui o loony, ó, eu não gostei de nenhum item aqui não, né, eu não preciso de nenhum item, menos ruim aqui é flor, você vai querer loony, cara, tipo assim, você pode pegar o loony aqui, caso você não tenha ainda os fragmentos dele, para despertar, né, o loony, mas, seria só para isso, mas eu prefiro pedir na altura da elegança, eu preciso de 20, né, eu não gostei da rotação das recompensas desse mês, assim que você pegar o primeiro pacote, você vai liberar a segunda instância, né, aí vai liberar o novo pacote, normalmente o Free to Play chega no máximo até o nível 2, de repente a gente consegue ver as demais recompensas aí, então assim, é meio flop, né, o evento desse mês, mas é mais uma oportunidade para você pegar esses itens aqui, tá certo? Então vamos lá, acesse e obtenha presentes, então aqui é só você logar, você tem que logar 5 dias, você vai pegar Eurixi, Eurixi é como se fosse mais uma criança, então para quem ainda não tem 5 crianças, ou 6 crianças, né, na verdade, a meta é você pegar 6 crianças aí, ter na conta, independente de quais sejam, e boa, elas são muito boas para aqui, energia infinita, que se eu não me engano, não foi mencionado ontem, né, como que funciona a energia infinita, é um PVP, né, diferente aí, que você sempre fica com energia infinita, com limite de 8, né, para caso, combo de Afrodite assim, solta 8, e no caso, você pode desistir, né, se eu não me engano, vale a pena até desistir, você tem que jogar 50 vezes, então, seria isso, você vai pegar aqui, 700, 900 diamantes, mais 1, 3, 6, 11 baús do tesouro do santuário, é um baú muito bom, já que é o baú do PVP melee, então, dá para você completar isso em um dia, ou até a próxima segunda-feira, se eu não me engano, esse evento vai até segunda-feira, 26, 26 vai dar na segunda, então, até domingo, né, você sempre pega um dia a menos aqui, não, esse aqui como reseta 11 da noite, e não 5 da manhã, né, então, vai até segunda-feira, mas, enfim, né, tenta fazer aí até domingo, qualquer coisa, desistir 50 vezes, show, reparo de pensional, né, que ainda continua, recompensas ainda continuam, aqui nós temos o baú do Lune, né, a gente vai pegar o baú flopado dele, 5 baús flopado dele, é, meu inventário aqui lotou mesmo, recomendo você sempre abrir em 3 em 3, então, você pega hoje, quinta e sexta, e aí você abre uma na, na sexta-feira, né, porque você vai ganhar um baú aqui de graça, e mais 2 oricalcos divinos aqui, então, otimize aí os recursos da sua conta, não tá aí abrindo tudo, abri três baús diários, né, do raro, igual eu já abri com vocês aqui, você vai pegar um oricalco divino, e dois negócios pra acelerar a baú, que ninguém se importa, né, eu pelo menos não me importo, a máquina gacha é um evento muito bom também, dá pra você pegar mais um baú free to play, e muita, muita flor, deixa eu ver, é flor aqui? Não tá flor não, né, é, tá flor e vão estar estrelados, pra você completar esse evento, você vai gastar 15 mil diamantes, né, vou torrar bastante aqui os meus diamantes, você vai ganhar um livro azul, mais coisas de vontade de estelar aqui, e muitas flores aqui, no gacha também, lembrando que dá pra você ter essas duas missões aqui, diariamente, pra pegar mais dois, é, totalizando mais 14, né, moedinhas aqui da ficha de gacha, e seria isso, comprar vigor três vezes, vale a pena? vale você gastar 9 mil diamantes, porque uma moedinha aqui, custa 50, então é como se você comprasse um vigor, por 40 diamantes, né, e vigor tá muito importante assim mesmo, já que a gente tem aí o evento do reparo, dimensional, tá certo? Benção de libra, então a gente já, eu já resgatei aqui na verdade, temos as recompensas, na hora que a gente loga, tem esses aqui também, pra você ganhar mais pacote de amante, mas diamante, então, muito bom, é um pacote de amante, mas você vai pegar vários dele, e temos esse daqui também, que é muito bom, comprar por 50 diamantes, tá certo? Aqui temos um livro azul, pacote de fragmento de libra, não é pacote de fragmento, eu não acho isso interessante não, é 11 fragmento, né, vai dar aqui 50, sei lá quanto que vai dar, mas aqui é 11 fragmento, e aqui é, horrível, esse aqui, baú de material de armadura de libra, creta, peguei esse pote com armadura do doco, temos então aqui o evento da Marechal, tá, vale a pena também, é, pra quem é peito em, por causa, quem for comprar, o pau, tá querendo, upskill da Marechal, é um outro evento também, que vale a pena aí, tem um custo-benefício, de livro azul, não é igual, tão foda, igual do registro santuário, mas, né, é o que tem pra hoje. O empório de gemas, nossa, ele tá muito da hora, eu não vou trocar gemas dessa vez, né, porque, né, pra quem viu o vídeo ontem de, pegando 300 fragmentos do, do, como é que fala? Do Oneiros, não foi fácil, então, temos aí, nada de atualização, isso aqui eu não vou trocar, temos aí o livro azul, sempre de boa, temos aí da mesma rotação, super de boa, aqui não tem nada de novidade, além do, pedra do Lune, pedra do Lune, ainda, mantém o preço barato, como vocês podem ver, tá aí, 5 gemas, que já foi 10 gemas aqui, então, vou economizar, pra quando vem o evento do Lune, de skin também, e lembrando, pra você, e no Odisseus, o recomendado, é você ter, garantido, 18 pedras, se você não tem, 18 pedras, eu não iria, que são 20, pra você pegar, logicamente, vem numa média, com 15, né, mas, pra você, se sua conta for muito flopada, se você quiser, não contar com a sorte, 18 pedras onisciente, é o que você precisa, pra garantir, uma peça, ou completar, o que você deseja, lá no evento do Lune, tá, e quando vocês puderam ver, também veio o bilhete mili, então, já peguei aqui, os meus dois bilhetes mili, e eles restituíram, né, graças, as nossas reclamações, as reclamações da comunidade, porque, né, não teve aí, a troca limitada, esse mês, tá certo, da segunda semana, então, isso aqui, é a conta privilegiada, né, compre um, e leve dois grax, que a gente tem um banner, inicial aí, só que tá com um desenho, diferente lá, então, é esse aí, o banner, focação temática, disponível a partir das 10 da manhã, total gasto, é isso daí, também, né, uma restituição pra quem, é P2W, missões extras, e, acabou, esse aí foram as novidades, do servidor global, do servidor chinês, como novidade, tivemos, o lançamento, do Saga Sapuri, eu vou abrir live, agora, de manhã, sei lá, umas 8 e meia, 9 horas, já devo estar, em live, fazer uma live aí, mais ou menos, uma hora, se você não tiver a oportunidade, de me ver ao vivo, a live vai ficar, salva, lá no canal, nem lives, pra vocês verem, eu conferindo, o Saga Sapuri, e hoje ainda, a tarde, vai sair, a análise dele, minhas primeiras impressões, agora, eu jogando com ele, o que que eu achei, beleza, mas vocês quiserem ver, as gameplays, na íntegra, cola lá, que eu devo fazer, pelo menos, uma hora de live, jogando com o Saga Sapuri, ok, então é isso galera, não fala, esqueci o que eu ia falar agora, o link na descrição, tá, do canal de live, se vocês quiserem ver lá, se inscrever, se vocês ainda não são inscritos lá, pra quando eu entrar em live, vocês serem notificados, e também vocês podem ficar aí, de boas, avaliando lá, se eu estarei online, ou não, se o YouTube, não notificar, com certeza, aí, por volta de 9 horas, eu estarei online, tirando suas dúvidas, batendo papo, pra quem quiser, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri